Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E olha só que desenho legal que eu tenho pra vocês hoje. Nós vamos colorir a baratinha e o galinho, mas a baratinha não tá usando uma saia comum de filó não. Hoje nós vamos pintar a saia dela bem colorida. Então tá fofuchos, vamos começar a colorir. Eu vou começar por essa casinha, ela tem um telhado cor de rosa e ela é todinha lilás. E prestem atenção no vídeo, hein, porque hoje pela primeira vez eu vou estar colocando uma palavra surpresa no vídeo em algum momento do vídeo. Então fiquem ligadinhos, quem souber a palavra, quem vê aqui na tela qual é a palavra, falem aqui pra mim embaixo nos comentários. Pra colorir o galinho eu vou usar azul, laranja e vermelho. Pra colorir a baratinha eu vou usar laranja, tons de bege e marronzinho. E a saia dela, como eu falei, vai ser toda colorida com as cores de arco-íris. E essa árvore aqui é cheia de frutinhas vermelhas. Esses arbustos vão ser verde escuro e as florzinhas também serão em vermelho. A montanha vai ser um roda bem fraquinho e eu acabei de borrar o desenho. E é isso, vai faltar o céu. E aqui está o meu desenho todinho pronto pra vocês. Fofuxos, eu achei que ficou maravilhoso. Principalmente a sua saia toda colorida da baratinha. Quem descobriu qual é a palavra surpresa do vídeo de hoje, é só falar pra mim aqui embaixo nos comentários. Um grande beijo no coração de todos vocês, meus amores. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus